Alô pessoal, mais uma promoção aqui na... Bentley! É isso aí, na Bentley, Clodomino Amazonas 960. Cinto, Sérgio, pra começar, quanto? 10 cruzados. 10 cruzados, saia de couro, tem só 12 de couro. 12, só 12 de couro, 120 cruzados. 120 cruzados, calça, quanto? Sarja, 25 cruzados. 25 cruzados, calça de sarja, calça de sarja. Jaquetinha feminina, quanto? 60 pau. Comprou, ganha camiseta? Ganhei camiseta. Comprou, ganha uma camisetinha, você vai ver no final. 60 pau, 60 pau, essa aqui também? 80 cruzados, masculino. 75 é essa, vai? 75. 75, é, 75 é essa aqui também. Camisa de veludo bonita, legal e boa, hein? Quanto? É, bonita, legal e boa. 55 cruzados. 55 cruzados, olha, 55. Olha o que tem de cor, 5, não dá pra tirar 5 mesmo? 55. 55 mesmo? Sem churras, velho. 53, vai. 53, então faz 50 logo, vai. 53, vai. Lenço de poli, de o que mesmo? De viscose. De poli viscose, vai, quanto? 15 cruzados. 15 cruzados, não dá pra fazer um desconto no lenço? 12? 12, vai. 12, vai. Camisa, fala camisa de popeline, quanto é a tua camisa de popeline? 16 cruzados. 17 cruzados, popeline rústica, bem trazadona, bem, né? Flanela, quanto? 25 cruzados. 25 é de flanela, olha aqui, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Essa é a camisa que você vai ganhar se você comprar aqui uma jaqueta ou um moletom? Jaqueta ou moletom. Então vamos lá, moletom, conjunto, quanto? 60 cruzados. 60 cruzados, o conjunto de moletom, olha, 60 cruzados, blusão e calça, 60 pau, blusão e calça, aqui, blusão e calça, tudo isso aqui blusão e calça? Tudo isso aqui. 60 pau, 60 pau e cinza também. E tem esses blusões flanelados. Quanto? 62 cruzados. Só blusão, 62 flanelados, dá uma olhada por dentro, bem felpado, é isso aí? 62 pau, vamos lá. Bordado e flanelado. Bordado e flanelado. Enquanto você tá vendo o que tem de couro e modelo aqui, vamos lá. Bentley Clodomiro Amazonas, número 960, abre domingo e vende por telefone, 625842. Falou? Falou, galera. Chaquinho pede a 10? Tá valendo. Tá valendo.